Os pediatras estão em alerta. Nessa época do ano, a temperatura mais baixa, o tempo seco e aglomerações favorecem o surgimento das doenças respiratórias. Em Goiás, o vírus sensicial respiratório provocou o aumento do número de internações de crianças. A gente sempre preocupa mais com as menores de dois anos, onde as doenças incidem mais fortemente, o sistema imunológico dessas crianças ainda é imaturo e a carteira de vacinação para muitas delas ainda é incompleta. Então, essas crianças, essa faixa etária, os pais precisam tomar um cuidado ainda maior. Os pediatras orientam a observar alguns sintomas que podem indicar que a virose está se agravando, como por exemplo, dificuldade para respirar, sonolência excessiva recusa em se alimentar e febre persistente por mais de 72 horas. Aí então, o recomendado é procurar atendimento médico no hospital. Começou os sintomas febre, falta de ar, dificuldade respiratória, afasta essa criança do convívio de outras crianças, afasta essa criança do convívio de pessoas imunossuprimidas, gestantes, idosos, pessoas com alguma doença crônica, para evitar que esse vírus se difunda ali entre as pessoas do convívio dessa criança. O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente atendeu nos últimos dois meses 4 mil casos de pacientes com síndromes respiratórias. E no momento, 57% das crianças internadas em UTIs são por doenças respiratórias. A direção da unidade alerta para a importância da vacinação a fim de evitar casos mais graves. Embora grande parte dos casos aí no momento seja de vírus sensicial respiratório, que não é ainda disponível vacina, nós temos as vacinas aí disponíveis de influência, de covid, que são vacinas igualmente importantes para prevenir quadros respiratórios graves em crianças. Legenda Adriana Zanotto